Fala meus curiosos, tudo bem com vocês? Se você é fã de esportes, então com certeza já deve ter acompanhado as transmissões das principais competições esportivas do mundo. Mas será que você já se pegou pensando nos desafios que existem para você transmitir algo com qualidade para os espectadores? Quando estamos no conforto de nossa casa, é difícil pensarmos nisso. Mas existe uma equipe enorme de profissionais que são responsáveis por trazer todos os detalhes e ângulos das principais disputas. Além de também auxiliarem nos resultados, muitas vezes mostrando coisas que a arbitragem e o olho humano não conseguem detectar. Hoje nós separamos para vocês os momentos mais incríveis e mais marcantes protagonizados pelos operadores de câmeras. Esses profissionais tão importantes nas transmissões televisivas. Mas antes de iniciarmos, eu já te convido a deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Pedindo também para você ativar o sininho, pois assim receberás notificações sempre que sair vídeo novo por aqui. Já fez tudo isso? Então vem comigo para mais um vídeo. As provas de atletismo costumam ser sempre muito emocionantes e decididas em frações de centésimos ou milésimos de segundo. Portanto, para conseguir captar todas as emoções dessa modalidade, o cameraman precisa estar sempre muito atento e bem posicionado, pois as provas podem ser decididas num piscar de olhos. Porém, determinadas competições exigem ainda que estes profissionais tenham também um desempenho de atleta. Pelo menos é o que nós pudemos acompanhar numa competição realizada na Universidade de Datong, no sul da China, quando um operador de câmera quis registrar a velocidade de prova e saiu correndo junto com os atletas. O que chama atenção é o fato de ele conseguir ter um desempenho tão bom quanto os dos competidores, mesmo correndo com uma câmera de 4kg na mão, chegando até diminuir a velocidade no final da prova para poder continuar filmando os atletas. Mas você vai se surpreender ao saber que essa não foi a única vez que esse tipo de situação ocorreu. Numa das competições mundiais de atletismo, um cameraman chamou a atenção de todos ao registrar a reta final da prova dos 10 mil metros. Buscando o melhor ângulo da reta final que decidiria a disputa, ele deu uma arrancada espetacular, que chamou a atenção até mesmo do líder da prova, chegando a cruzar a linha final antes dos competidores. Para muita gente, esses operadores de câmera também mereciam uma medalha pelo desempenho apresentado. Apesar de terem um papel importante durante as transmissões, os câmeras se colocam em algumas situações ingratas de vez em quando. Um exemplo disso ocorreu com o tenista russo Danil Medvedev, que derrubou uma das câmeras que fazia a transmissão do evento. O incidente ocorreu no início do terceiro set, quando o atleta corre por fora da quadra para tentar alcançar a bolinha, mas não percebeu a proximidade e acabou atingindo o equipamento televisivo, que pesa mais de 20 quilos. A câmera acabou parada no chão e o tenista prontamente se desculpou com o operador. Mas no fim, quem acabou levando a pior foi o próprio russo, que acabou se lesionando com impacto e precisou receber atendimento dentro da quadra antes da retomada da partida. Outra situação inusitada ocorreu no torneio mundial de atletismo de 2015, quando o multicampeão jamaicano Yusen Bolt comemorava mais uma medalha de ouro e acabou sendo atropelado por um dos cinegrafistas do evento. Tentando trazer o melhor ângulo da comemoração do atleta, o cinegrafista se movia em cima de uma espécie de patinete elétrico, enquanto as mãos estavam ocupadas para segurar a câmera. Sem perceber uma barreira de proteção próxima à pista, o operador acabou subindo na área e perdendo o controle do veículo, que acabou atropelando e derrubando um dos maiores velocistas da história. Apesar do incidente, nada de grave aconteceu com Bolt, que ainda brincou com a situação, dizendo que o cameraman foi pago pelos seus adversários para derrubá-lo. No futebol americano, não é diferente. E esse esporte costuma apresentar vários acidentes, envolvendo os operadores de câmera, atletas, torcida e até mesmo as líderes de torcida. Neste jogo entre Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles pela NFL, o destaque acabou ficando para o momento de intervalo, antes mesmo da bola entrar em disputa. Tudo isso por conta de uma desatenção do cameraman, que tentou atravessar o campo correndo e não percebeu que bem perto dele estava rolando a apresentação das líderes de torcida da equipe da casa. A líder de torcida fazia coreografia acompanhada de suas companheiras, e depois de uma cambalhota em que avançou alguns centímetros no gramado, ela simplesmente foi atropelada por um rapaz, que se deslocava com a câmera na mão em busca da melhor filmagem. A sorte dele foi de não ter encontrado o famoso jogador Dennis Rodman, que fez história no basquete como integrante do Chicago Bulls, ao lado de lendas do esporte como Scott Pipon e Michael Jordan, em confronto válido pela NBA. O time de Rodman enfrentava Minnesota Timberwolves, que no lance em questão desperdiçou a chance de pontuar com um tiro livre. A bola acabou sobrando para o polêmico atleta, que disputou pelo alto com os adversários e acabou caindo na área de cobertura destinada aos jornalistas. Irritado, ele acabou chutando um dos cinegrafistas que tentava registrar o lance. O cameraman ficou por vários minutos caído na beira da quadra, e precisou ser levado ao médico antes do término da partida. Já Rodman pediu desculpas depois do jogo, e disse que enviaria flores para o profissional. Mas a atitude não bastou, já que o atleta acabou sendo multado pela liga, e também por sua própria equipe. E para finalizar os exemplos de como a vida de um cameraman não é nada fácil, até mesmo os momentos mais simples de uma partida podem trazer problemas. Nos Estados Unidos, é comum que durante o intervalo das partidas sejam feitas algumas dinâmicas dentro dos campos com a participação dos torcedores. No beisebol não é diferente, e os fãs do esporte têm a oportunidade de também fazer um arremesso nessas interações. Porém, numa partida do Red Sox, isso acabou terminando não muito bem, pois o atleta errou completamente o alvo de onde deveria acertar a bolinha, e acabou atingindo uma parte mais íntima do câmera que fazia as filmagens do momento. O profissional não conseguiu disfarçar a dor do momento, enquanto o torcedor entrou para a galeria dos piores arremessadores da história do beisebol. Mas e você? Já teve a oportunidade de acompanhar alguns desses momentos? Conta pra gente se depois disso tudo, você pretende assistir a alguma competição de perto, ou se vai preferir se manter no conforto do seu lar. Hoje nós ficamos por aqui, mas eu te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais!